Vendas de imóveis novos e na planta registraram alta em 2021, mas a indústria da construção civil já espera retração neste ano. Escritura na mão e sorriso no rosto. Eu comprei esse aluno de apartamento na planta em 2021, justamente para ter um aluguel, uma renda extra. Adriana está entre os que fizeram as vendas de imóveis novos em 2021 crescerem quase 13% em comparação com 2020. Os lançamentos registraram aumento de 26%. Os dados são de um levantamento feito em 176 cidades do país. Segundo os coordenadores do estudo, os números de 2021 são positivos porque o primeiro semestre foi muito bom para a construção civil. Mas o último trimestre mostra que há de se ter cautela. Os índices estabilizam e começam a revelar o resultado de uma mudança no cenário econômico e de uma conta que não fecha. O IPCA deve estar girando em torno de 10%. O índice da construção civil em torno de 20%. Então, ou seja, o custo da construção subiu muito mais do que a capacidade de reposição dos salários. A população de baixa renda é a primeira a sentir esse efeito. Entre os imóveis mais baratos, como os do Programa Federal Casa Verde e Amarela, houve ligeira queda nas vendas nos últimos três meses do ano passado. Porque a baixa renda, ela utiliza 100% da sua capacidade de renda. Então, quando ela tem uma capacidade de comprar um imóvel de 100, se esse imóvel só para 110, ou ela tem 10 para acrescentar de poupança, ou ela vai ficar sem comprar esse imóvel. Obrigado. Obrigado.